Entendo. Então você é o Ujira. Você progrediu muito ao longo dos anos, não é? É impressionante que consiga me enxergar dentro do Naruto. É aquele repugnante Sharingan. O verdadeiro poder por trás daquele clã maldiçoado. Bom, na verdade, a gente não tem muito o que fazer. Aí é melhor matar o tempo se divertindo um pouco. Foi você quem me ensinou que o futebol é um esporte apaixonante, onde a diversão é o que importa. Mas quando se trata de uma competição é muito difícil. Eu sei o que é esse lugar. Os guardiões do tempo montaram um circo. E vejo que os palhaços comprem perfeitamente o seu papel. Eu não consigo evitar de falar sempre o que eu penso. Mas tem vezes que eu simplesmente não sei o que dizer. Vocês estão lembrados do que eu disse quando a gente estava lá no hospital? Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino. Inferno. Bem-vindo, estranho. Você quer saber do seu... destino? Quem me enfiel? Baphomet receberá com toda a dor que você merece. Eu já me contentei em ter que desistir de muita coisa nessa vida. De muitos sonhos. Eu não vou ler todos os livros que eu queria ler. Eu não vou conhecer todos os lugares que eu queria conhecer. Bora Bora, por exemplo. Eu não vou ler todos os livros que eu queria ler. Eu não vou ler todos os livros que eu queria ler. Eu não vou ler todos os livros que eu queria ler. Eu não vou ler todos os livros que eu queria ler. Obrigado.